Canta poeta do sertão Pra vocês com muito carinho Uma canção feita do coração Falando em cavalgada A cultura da região Vamos nessa E não esqueçam também de Entrar em contato aí no nosso canal TVVS.S Diversidade no Youtube Deixa o seu like, pode compartilhar a vontade Manda pra seus familiares e amigos É isso aí Tem cavalgada na vila Cavalgada na cidade Também vem no povoado E é aquela novidade Cavalgada no agrécio Cavalgada no sertão E a galera inteira grita Acompanha o paredão Um pouco de afinitivo a cavalgada tem Amazônia corajosa a cavalgada tem Cavaleiro preparado a cavalgada tem Cavalaria de raça a cavalgada tem Já está escrito que está muito além O Brasil hoje é esporte que está cavalgada também Já está provado que vai muito além O Brasil hoje é esporte que está cavalgada também Tem cavalgada na vila Cavalgada na cidade Também tem no povoado Aquela novidade Cavalgada no agrécio E a galera inteira grita Acompanha o paredão Uma galera animada, a cavalgada tem A presença de família, a cavalgada tem Um churrasco, um churrasco, a cavalgada tem Uma nota só que tem, a cavalgada tem Já está escrito que está muito além O Brasil hoje é esporte, a cavalgada também Já está provado que vai muito além O Brasil hoje é esporte, a cavalgada também Tem cavalgada na vila, a cavalgada na cidade Também tem do povoado, tem aquela dúvida A cavalgada no Acrex, cavalgada no Betão E a galera inteira é grita, acompanha o país A cavalgada no Acrex, cavalgada no Betão E a galera inteira é grita, acompanha o Betão E é isso aí galera E é isso aí E é isso aí E é isso aí E é isso aí